Com o fluxo de veículos pesados abaixo dos 30%, índice que está estagnado há pelo menos dois anos, os trechos leste e sul do Rodonel Mário Covas, que cortam a região, ainda patinam na tarefa de tirar caminhões dos centros urbanos e com isso melhorar a fluidez do trânsito. Conforme o levantamento feito pela SP Mar, concessionária responsável pelas duas extensões, os tramos tiveram tráfego dominado por veículos de passeio em 2017. No trecho leste, dos 12,5 milhões de veículos que passaram pela rodovia, apenas 3 milhões eram caminhões, portanto, índice de 24%. No trecho sul, a situação se repete. No ano passado, dos 37,3 milhões de veículos recebidos, apenas 9,5 milhões eram pesados. A expectativa é de que os números melhorem a partir da conclusão do trecho norte, prevista para correr até o fim do ano, e também com a promessa, por parte da capital, de proibir a circulação de veículos pesados nas marginais do Tietê e do Pinheiros. A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes de São Paulo afirma estudar a restrição de caminhões de passagem nas duas marginais após a conclusão do Rodanel Norte. Para isso, estão em andamento estudos sobre o impacto do tráfego de veículos de carga nas duas vias. Confira a reportagem completa em nosso Jornal Impresso, em nosso site.